Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago esse vídeo mostrando de como que eu faço o meu tempero completo, tempero que eu uso aí para qualquer tipo de preparação, então bora lá conferir. Bom pessoal, para mim tá fazendo aí o meu tempero completo, vou mostrar para vocês o que eu vou estar utilizando, tá bom? Aqui tem as pimentas, são vários tipos de pimenta que eu vou estar usando, tem essa pimenta de cheiro aqui, ela não arde, é mais para dar sabor mesmo, aí eu tenho a pimenta cumari, que é essa amarelinha, tem essa pimenta aqui que é a pimenta biquinho e também tem a pimenta bode, que é essa daqui ó, então vou estar usando um pouco dessas pimentas, vou colocar também no meu tempero o alho, vou usar oito cabeças de alho, uma cebola grande, vou colocar a pimenta do reino, aqui tem curry, eu vou colocar um pouquinho também, um pouquinho de tempero baiano e o sal, aqui tem um quilo de sal, provavelmente eu vou estar colocando todo. Então agora vou começar descascando meu alho e a cebola e vou mostrando para vocês aí. Bom pessoal, enquanto eu descasco aqui o alho, quero aproveitar e convidar vocês que ainda não é inscrito no canal, que vocês se inscrevam, ativa o sino aí para vocês não perder nenhum dos próximos vídeos que eu venho a postar. Se você puder compartilhar também, compartilha bastante aí esse vídeo com os amigos, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário aí embaixo também. Bom pessoal, eu já terminei aqui de descascar o meu alho, a cebola eu fiquei assim, aqui eu já tirei os talinhos da pimenta, já coloquei a quantidade que eu vou usar, então agora eu vou bater no liquidificador e vou mostrando para vocês. Bom, então agora eu vou batendo aos poucos, né, eu vou intercalando aqui a pimenta com o alho e a cebola. Se tiver o processador pode estar usando também, mas como eu não tenho, vou usar o liquidificador. Sempre fiz com o liquidificador e dá super certo. Vou colocar aqui também um pouco da cebola. Olha só. Vou terminar de triturar tudinho aqui e depois eu volto mostrando para vocês o restante do procedimento. Bom pessoal, aqui eu terminei de triturar todas as pimentas, já tem também a cebola e o alho. Aí fica essa pasta assim, ó, ó, bem trituradinho. Bom, agora eu venho aqui colocando o restante dos condimentos, que eu vou querer agregar aqui. Então aqui eu vou estar colocando pimenta do reino. Aqui vocês podem colocar a erva que quiserem. Vou estar colocando aqui pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de curry. Vou colocar só um pouquinho porque ele é um tempero muito forte. Vou colocar uma pequena quantidade aqui. Vou colocar também tempero baiano. Vou colocar só um pouco também. Vou colocar um pouquinho de orégano também. Aqui poderia colocar a salsa, o temperinho que é do gosto de vocês. Esse tempero aqui é muito prático. Eu utilizo ele em qualquer preparação aí do alimento. E ele dura muito mesmo. Então ele dura aí tranquilamente uns seis meses fora da geladeira. Então não precisa armazenar ele na geladeira não. Bom, agora eu vou acrescentar aqui o sal. Já coloquei meio quilo. Vou colocar o restante. Aqui eu tô fazendo uma grande quantidade, mas vocês podem fazer também a quantidade que quiser. Ficou bem úmido ainda, tá vendo? Então eu vou colocar mais um pouco ainda de sal. Vou colocar mais meio quilo de sal. Esse tempero rende bastante. Olha só a quantidade que deu. Vou colocar aqui o restante do sal. Então vai totalizar aqui dois quilos de sal. Porque ainda tá bem úmido, tá vendo? Então eu vou colocar o restante aqui. Vai totalizar aí dois quilos de sal. Bom pessoal, então aqui ficou prontinho o tempero. Ele fica nessa textura aqui. Lembrando que se quiser colocar menos sal, pode tá colocando, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado de conferir aí como que eu faço o meu temperinho caseiro. Não esqueçam de deixar o seu like e de comentar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!